Música Mais de 16 estados mobilizados envolvendo em torno de 25 mil companheiros e companheiras nesta jornada que se tratava, o principal ponto da pauta nossa era a questão do orçamento as pessoas estão indignadas na ponta e do ponto de vista de mobilização vão poder entender o que é um momento de cada vez mais se mobilizar Com relação ao resultado da nossa jornada que se encerra hoje a nível nacional o governo federal com a Casa de Deus se comprometeu que o orçamento para operar em 2018 é igual ao de 2017 e com relação a nossa mobilização do Rio Grande do Sul o sentimento de que nós sai dessa luta é que as pessoas estão voltando a questionar ao desdeixo e desmonte de política pública que acontece aqui no Rio Grande do Sul Somente a fortaleza da nossa organização é que faz a gente obter conquistas De fato, esta jornada foi uma jornada de âmbito nacional tivemos poucos resultados, ou diríamos poucos avanços concretos mas aqueles que nós conquistamos, eles sinalizam nessa perspectiva que estamos vivendo num período de resistência e essa resistência impõe a nós mais organicidade um método melhor de a gente trabalhar para poder avançar e outra perspectiva é de que nós precisamos nos manter articulados não somente como sempre, mas articulados com o conjunto das categorias da classe trabalhadora para a gente poder avançar no conjunto das conquistas e no conjunto dos direitos vários sindicatos que estão implementando o debate em suas bases da importância do alimento sem veneno nós precisamos que esta produção, que vocês do MST, do MPA estão dinamizando em volume imenso ela tenha consumidor das classes populares o capital internacional está aí roubando nossas terras roubando nosso dinheiro, roubando nossa água quando nós podíamos estar produzindo conhecimento e tirar muita gente da folha aqui no Brasil porque depois que esse golpe se instalou o Brasil voltou para o mapa da fome nós não podemos dar trégua para os golpistas se eles acharam que nós íamos se entregar, chorar, reclamar, botar a culpa nos outros é aí que nós nos fortalecemos o MST não foi constituído, criado na moleza, no piquenique, no passeio o movimento foi temperado num fogo quente e nós somos que nem feijão ficamos melhor ainda se o fogo for quente em uma panela de pressão por isso, companheiros, voltem para suas casas arriem seus companheiros porque nós devemos criar um parlamento tentar governar esse estado, esse país e fortalecer as políticas para aqueles que mais precisam e nessa caminhada podem sempre contar conosco abraço, companheiros abraço, companheiros abraço, companheiros e aí